E aí galera, pode vir aqui da HC Oficina Mecânica Então pessoal, já começando aqui Kawasaki ZX11 Montada 100% A parte da injeção Funcionando 100% E 80% Acertada Por que isso galera? Porque é o seguinte É... Como a moto ainda falta algumas coisinhas pra terra remontar O cliente Vai levar a moto aí pro... Pra oficina Especializada Pra... Pra de ficar freio Bengala Tá vazando um pouquinho de óleo É... Dá uma revisão geral da parte mecânica E é o seguinte O que acontece? Ele já deu uma volta com a moto A moto saiu ruim Daí ele voltou de novo A gente... Regulou aí a mistura Ajustou ela É... É... Olhando aí pelo... Hall meter Do próprio... Módulo aqui É... Então... Conseguimos ajustar Daí a moto ficou Aparentemente boa O cliente acelerou com força Porém... Os discos de embreagem Patinaram Não aguentou a pressão não Mas... É... O cliente falando aí Que no comparativo do carburador Em relação a injetada agora A moto tá... Outra coisa Não tá mais oscilando Lenta Não tá mais apagando Como tava E... Não tem mais aquele delay Que o carburador tem Que as vezes Dizendo ele Que quando ele acelerava A moto dava aquela Morrida de um, dois segundos No máximo E... Subia giro Né? Pelo que ele nos falou A moto tá... Mandando toda a potência aí Logo quando se acelera Ela já sai Acabando com tudo Né? Então... Tá aqui o resultado final É... Teve um inscrito aí Não lembro o nome do... Do cidadão Mas ele perguntou É... A respeito da... A diferença que tem Em relação A injetada Pra carburação No caso... No caso dessa moto Que fizemos upgrade Originalmente ela era Carburador Daí Injetamos É... Teve outro inscrito também Se não me engano Que ele perguntou Se todas as DX11 É... Pode injetar Ou qualquer outra moto em geral É... Se você conseguir encontrar Esse módulo aqui galera Esse Pandu Pulser Plus É... Você tem como injetar Ou qualquer outro módulo Que pegue O sinal de rotação Através do pulso negativo Da bobina Qualquer moto que tenha isso Dá pra injetar Ou se você encontrar Um módulo Programável Que faça esse esquema aí Dá pra injetar E além do mais É só conseguir O TBI Que nesse caso Galera Dessa Kawasaki DX11 É... Utilizamos aí O TBI Completo Da... Da Hornet 600 Ou Hornet Vai depender da região De como pronuncia E encaixou certo Precisamos apenas É... Separar aí Os corpos de borboleta Porque aí são Dois duplos Prafusados um no outro Nós afastamos um pouco Coisa de 10, 15 milímetros Colocamos o espaçador Prafusamos E encaixou certinho Daí foi só fazer um flange Pro filtro Os injetores também Foram os mesmos A falta dos injetores Elas são duas Também Uma de cada É... Corpo Separado Daí Precisou fazer só um flange No meio Pra alongar também E aí Como eu posso dizer Ficou Certinho Colocamos um regulador De pressão Pra Deixei a pressão De combustível Aqui galera Em 3.8 bar Quase 4 Porque Assim Na minha teoria Os injetores Por serem Da De uma moto De 600 cilindradas Então ela possa Dar falta De combustível Então eu amentei Um pouco Mais a pressão É... Nesse caso aqui Eu falei Que a moto Tá... Não tá 100% acertada Ainda Porque O cliente tem que Terminar de montar a moto Pra poder ele pegar Num... Numa reta aí É... Que não tenha Muito movimento E esticar Pra ver até Quanto essa moto Vai dar E ver se vai dar Falta Então... A gente não sabe Como é que vai ficar Eu sinceramente Não tenho coragem De... E nem a habilidade De andar numa moto Dessa Em altas velocidades Porque galera O meu estilo de moto É esse aqui Então... É completamente Diferente A pilotagem A potência do motor Que essa aqui é Min100 Aqui é 600 Então galera Fica... Difícil de eu Acertar Acertar Como eu faço Com os carros Que geralmente Vem aqui É... Então... Como eu posso dizer A configuração dela Né... Como eu falei O TBI completo Da Hornet 600 Coloquei Um... Um dosador de combustível Tô utilizando A bomba De combustível Externa Do Monza Monza Cadete Pré-filtro Filtro De combustível De carro injetado Também fora Consegui organizar Tudo ali dentro Daí Esse módulo Como ele Pega o sinal Da bobina A ignição Ela continua Sendo original Da moto E... Ele só vai Gerenciar Os bicos injetores É... Através do Sensor mapping E também Da sonda lambda Porém galera A correção Por sonda Eu não vou fazer Na verdade Eu vou desligar Eu coloquei Apenas pra ver A mistura Nesse caso A lenta Tá um pouco pobre Galera Porque a moto Também tá Tá um pouco fria E eu tô tendo Mal contato Lá embaixo Com o conector Por sessão e temperatura Então hora funciona Hora não Então Mas Esse módulo aqui Ele faz correção Por TPS Correção por RPM Correção por Temperatura do motor Correção por Por map Rotação Como eu já falei Tensão de bateria É um módulo Bem completo Em relação ao HES Que eu tava É... Utilizando Primeiro Então galera A moto Tá 100% agora Colocamos O que eles trouxeram Colocamos O jogo De vela de iridium E aí galera Tá Encerrado O... O projeto Aqui Daí como eu falei Depoimento do cliente Que rodou com ela Carburada E agora tá injetada Ele falando Que a moto Melhorou Ficou o melhor Coisa de uns 80% A mais Em relação a Ela carburada Tá Outra moto Outra pegada E tudo mais Mas é isso aí galera É... Vou ficando por aqui Se vocês gostaram Do vídeo E do projeto Deixe seu joinha Se inscreva no canal também Que a gente tá perto De atingir a meta De 8 mil inscritos E qualquer dúvida Galera Só postar nos comentários Que assim que eu tiver Visualizando Estirei respondendo a vocês Então vamos dar Mais uma Aceleradinha Só pra mandar a vontade Ó pessoal Ficou Serviço top galera Mas a gente já foi por aqui pessoal Até a próxima